Ei, Aminho, você não pode encostar nas minhas partes íntimas. Eu não gosto. Desculpa, Bia. Foi sem querer. Mas o que são partes íntimas? Ih, você não sabe? Lá na minha casa, a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito. Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são. Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis. E são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, pra tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Hum, entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Amém. Eu não gosto quando ele faz isso, mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. Amém. Não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta e contar pra outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir pra você guardar o segredo, mas isso não é certo. Se um carinho é legal, não precisa ser escondido. Voltamos aos estúdios! No programa de hoje nós mostramos que alguns toques e carinhos são muito legais de fazer e de receber, porque deixam a gente feliz e protegido. Mas tem outros que deixam a gente se sentindo muito mal. Por isso é importante nós sabermos cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Toda criança pode e deve dizer não quando o carinho não for legal. Entendeu tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com sua família? Defenda-se! Defenda-se com seus amigos e com seus amigos e com seus amigos.